Música Agora vamos procurar onde que a Má vai dançar Aí eu mostro pra vocês ela dançando Primeira vez que eu vou ver assim Eu acho que essa vai ser a segunda vez que ela vai dançar em público Outra vez não deu porque choveu E eles fizeram no dia de semana Então é isso, vamos procurar lá e ver ela dançar Música 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 Lançar muito bonitinho Agora vai vir um outro grupo Acho que de judô Algum esporte lá Estão já lá atrás se preparando Então é isso Vamos mostrar um pouco mais do parque e depois vamos embora Aqui atrás estão fazendo bexiguinhas para as crianças Tem espada, tem coração Ah, vamos lá ver uma coisa de médico Essa daqui não sei que tá vazia Mas tem um que tá ensinando a jogar golfe Tem bombeiro, tem polícia Vou mostrar pra vocês o que eu achar Tem esse tanque, tem a moto Você pode subir tudo Olha lá, um simulador de terremoto Então tem vários atuações Então tem vários atuações Você quer esse aqui de corrida? Tem um pé de bombeiro, tem carro de polícia Eu sei que vocês vão ficar com a moto Vou fazer uma simulação de quando aprender na casa Agora eu tô procurando a nossa série O nosso parque bonito Tem aqui, tem criança que tá entrando nesse laguinho Toda aí atrás ainda tem dois exemplos Tem uma barraquinha Olha lá no caminhão de Camagunso Olha que legal, uma casa na árvore É um parque público aqui no Japão É um rito legal lá Tem uma casinha na árvore Bastante gente aqui fazendo piquenique Nossa sombra tá gostosa Mas nos copos Tá bem quente E tudo isso é alfai Tem um bonito aqui Olha a minha tia linda Não garante que tá no céu Olha a minha tia linda Olha lá Fazendo piquenique aqui embaixo Lá No fundo parece que tem um lago Porque tem pedalinho que eu tô vendo daqui Vou até lá nessa dança Chegando tem um lagão mesmo aqui Não é pequeno não também do lado Olha a nossa pedalinha Acho que hoje não tá funcionando Pelo evento que tá tendo Olha tem gente que pelo jeito Faz caminhada aqui Muito grande Apesar que eu tô vendo gente Entrar no pedalinho Então pode ser que esteja funcionando Eu não sei Apesar que nesse parque A gente já foi uma vez Porque aqui é o estádio Que a gente foi ver o jogo Acho que já veio Vamos ver aqui sim 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 Andamos de pedalinho mesmo Você lembra tia? Sim Quando vocês eram menores Acho que tem foto Se você achar foto Coloca pra vocês verem Olha lá Andando de pedalinho E tinha um coelho bem grandão Aqui nesse parque Nossa eu achei a moça Depois Olha ela risada no picô Para os patinhos Encontrei a Má Mas eu perdi a Natália Não sei onde a Natália tá ainda Espero que ela já tenha ido para o cabo E a Má dação muito bonitinha Tá comendo as padinhas Onde você estava? Estava te procurando Porque agora a gente está indo embora Olha a moto da polícia aqui de Japão Pode seguir se você quiser E o carro da polícia Será que pode entrar e ver? Mira Vou ser presa Eu vou do lado Como que é o carro da polícia Que eu nunca entrei Acho que sim E aqui atrás ficou preso Acho que não E é o policial Tá insensível Nossa insensível Tá presquinho Tá presquinho Nós temos também o carro de bombeiro Todos nesses carros você pode entrar Você pode ver Mas bombeiro a gente já entrou uma vez O da polícia a gente nunca tinha entrado Mas foi bem legal Agora de verdade vamos embora Eu tô pedindo sorvete de rosas Então vamos experimentar um Aqui o sorvete de rosas Hum Tem cheirinho mesmo de flor Hum Eu já tinha comido de Acho que de sakura Hum Esse aqui tem um gosto mais forte Mas é gostoso Agora aqui na farmácia Que legal Esse aqui Para colocar no sapato Você pega essa parte Coloca aqui Só que esse não é o meu Tem vários aqui Tudo que você pode testar Sinta que cheirosinho Esse aqui Menino Esse aqui Para que que é Perfuminho normal Muito A maioria você pode usar Ficou fresco Pode terminar Temos também Não Tava assim Agora é Aham Não, não Aquele outro Que é o que eu achei O último Só pegar e apertar Se você quiser também Usar O botulador solar Tem bastante coisa Isso aqui já é dentro do shopping Cílios Veja o que eu não jogaram Só gostoso E eu quero Paramos aqui Para comer Panqueca Hum Que vem na saladinha E aqui também Está bebendo Papel de Brasil Fazer aquelas Maquininhas Olha Muito foda Não é o que eu não comece Comendo igual salada A única diferença Que é na panqueca Chegamos já em casa Vou mostrar rapidinho A comprinha Como estava perto Lá do cústico Então já comprei Ovos Carne moída Pãozinho Desmoguinho Pão de queijo Que não pode faltar Esses hambúrguer Aqui ó Já Que é só colocar No micro-ondas Ou no forminho Que já está pronto Esse sacão de laranja Que estava bem barato Aquela carne lá Temperada Que é muito boa Então eu sempre faço Muito gostosa Esse piqueiro A nossa tortinha De queijo Que também é muito barata E hoje Vamos comer Pizza Essa aqui é de combo Tem várias coisas Então Esta foi a comprinha nossa Porque eu não vou ver